Boa noite, bem-vindos a 2044. Notícia de última hora, o cabelo de Paulo Portas foi declarado património imaterial da humanidade, o que significa que ninguém lhe pode tocar e vem gente de todo o mundo para apreciar o fenómeno ao vivo. Noutras notícias, depois das fotografias que revelavam intimidade na praia, Rita Pereira veio afirmar que ela e Robocop são apenas bons amigos. Após muitos anos a deixar clínicas de reabilitação, as clínicas de reabilitação deixam José Carlos Pereira. Avião da TAP destinado aos Açores saiu a horas. A companhia pediu desculpa de imediato e diz que este caso isolado não pode pôr em causa a reputação de 99 anos que a companhia tem. E agora, para a última notícia, o meu colega Pivô. E agora, para a última notícia, David Hasselhoff returned to Five to Midnight and confessed it was the coolest thing he's ever done. E isso foi logo depois de conversar em um carro e olhando para Pamela Anderson's... ... top todo o tempo. E sobre todo isso, ele foi dado? Ah. Oh. A cheque. É verdade. A cheque. Eu fui pagado, sim. Você lucky bastard. Sim, ainda está chegando. A verdadeira. Obrigado, meu amigo. Obrigado muito. Obrigado muito. Custominedulos e grêneros... ...